Minha atração tá ali, né, então realmente, realmente adoro, mas eu não tenho em casa, não. Ó, o Ray Scratches, ele pediu pra você falar daquele míssel gigantesco que os nazistas criaram, mas não chegaram a usar. Hum, não chegaram a usar, cara. Bom, ó, mísseis alemães, a gente tem que falar do, é o V2, né? Eles usaram, e aí vai existir o chamado V10, que é o projeto mais avançado que a equipe do Von Braun desenvolveu em papel, em papel. Eu creio que é isso que ele tá querendo dizer que eles não usaram, né? É um projeto de um míssel intercontinental, verdadeiramente, porque ele tinha como alvo realmente a costa leste dos Estados Unidos. Enquanto o V2, ele tinha alcance ali regional, ele era o que hoje pode ser considerado um short-range ballistic missile, né? Um míssel balístico de curto alcance. Esse V10 seria um intercontinental mesmo, um ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Mas enfim, isso não foi construído, isso era um projeto do Von Braun, inclusive de dois estágios, sendo que existia um segundo estágio, que era meio que pilotado e o cara deveria saltar antes da explosão, né? Então deveria decolar da Alemanha, fazer um sobrevoo pela estratosfera sobre o Atlântico, e aí o último direcionamento seria manual e ele atingiria o alvo, né? O piloto saltaria, meio que nessa missão quase suicida, deveria ser feito de prisioneiro depois, se bem que existia ali um planejamento de ter um submarino pra pegar o cara, né? Mas complexidade muito grande, pra atingir o alvo do outro lado do Atlântico. Por que que tinha que ser tripulado? Porque os giroscópios que o Von Braun utilizava na época não davam essa precisão pra atingir o outro lado do Atlântico. Eles não davam precisão pra atingir nenhum alvo dentro de Londres. Não tinha como você mirar, por exemplo, um prédio do parlamento, ou aquela indústria em particular. Tinha como atingir Londres, que é um alvo de quilômetros de largura. Nada preciso dentro da cidade, dava pra atingir Londres. Então, a limitação tecnológica e também a limitação de geodésia, que é a limitação do conhecimento da circunferência da Terra. Em quantas casas decimais você conhece a circunferência da Terra? Peraí, peraí, a Terra não é plana, cara? É, até agora eu acredito nisso, né? Não me provaram. Então, a pergunta do nosso ouvinte aí é sobre mísseis alemães e eu tô dizendo aqui que nesse caso eles projetaram um negócio com o segundo estágio pilotado. São coisas muito insólitas e nunca foram construídas, porque não se tinha esse conhecimento. E o interessante é que esse conhecimento só foi obtido a partir de uma medição feita durante uma eclipse solar que aconteceu em 1947 no interior de Minas Gerais, perto da minha cidade, uma cidadezinha chamada Bocaiúva. Não foi no Nordeste essa medição? Não, foi no Norte de Minas. É mesmo? É. Tão até hoje os restos aí do... Ah, do Nordeste a gente tá confundindo com o que era pra provar uma teoria do Einstein lá, não era? Pode ser. É, em 1920 alguma coisa ocorreu esse eclipse Nordeste. E, pessoal do Nordeste, de novo, esse ano tem, né? Tem um eclipse solar no lá em outubro. Tem um solar lá? Na Paraíba. É, tem, tem. Eu não sei que dia de outubro, mas tem. Vai ter, aí. Tá. Mas basicamente é isso. Os mísseis de maior alcance que foram projetados pelo Von Braun, que nunca chegaram a ser construídos quando ele foi transferido para os Estados Unidos dentro do Paperclip, esses projetos não foram adiante, né? Os americanos até que demoraram bastante a priorizar essa questão de mísseis balísticos, né? Em detrimento aos soviéticos, que priorizaram de primeira, né? O Stalin viu a potencialidade desses mísseis muito antes dos Estados Unidos enxergarem a mesma coisa, né? Até por uma limitação da própria União Soviética. A União Soviética não tinha bases pelo mundo inteiro, como os Estados Unidos tinham. A União Soviética não tinha uma grande frota, né? Uma grande esquadra, uma grande força de bombardeiros quadrimotores estratégicos, como os Estados Unidos tinham. Então, os Estados Unidos tinham a capacidade de atingir qualquer alvo do mundo com aviões. Os soviéticos não. Então, por isso, eles apostaram desde o começo em mísseis, né? Desenvolvimento de mísseis. Tanto que o primeiro CBM é deles, né? O R-7. Mas isso aí, nossa, eu variei, eu fui lá pra frente. Vamos falar, então, dessa... Vamos lá.